Olá, meu Deus! Olá, Zabadiças! Tudo bem? Você sabe quem foi Cassilda Becker? Não sabe? Então eu vou contar que Cassilda Becker foi uma das maiores, melhores, mais premiadas e mais engajadas politicamente atrizes do teatro brasileiro. Vou contar um pouco da história dessa atriz e chamava-se Cassilda Becker Iácones e nasceu na cidade de Penaslunga, no interior de São Paulo, no dia 6 de abril de 1921, filha de Edmundo Radamés Iácones, de origem italiana, e Alzira Leodoro Becker, de origem alemã. Os pais de Cassilda separaram-se quando ela tinha seis anos e a mãe de Cassilda então foi morar com os três filhos em Santos. Cassilda era a mais velha, uma das outras irmãs mais novas e era também atriz fantástica, de quem eu falo numa outra oportunidade, Cleide Iácones. Então, eu fui morar com a mãe na cidade de Santos, mas ali havia um problema. Nós estamos falando do ano de 1927, 1928, começo do século passado, onde o preconceito era ainda muito mais forte. de origem pobre, de família pobre, Cassilda Becker não poderia, não podia fazer amizade com a alta sociedade. Então, Cassilda Becker começou a frequentar lugares de boemia e lugares vanguardistas, despertando ali já o seu interesse pela Vartes. Ainda menina, Cassilda Becker, já desinteressada pela arte, fez malé, seu primeiro contato com a arte. Mas precisava trabalhar. Então, ela foi professora e também trabalhou como secretária numa empresa de seguro. Aos 20 anos de idade, com a ideia fixa de se tornar uma atriz, Cassilda Becker mudou para o Rio de Janeiro, onde conheceu algumas pessoas, já com propósito na mente. E ali ela conseguiu espaço e foi, com o caldo do seu talento, se fortalecendo, se tornando conhecida, se tornando respeitada. Já com certo nome, ela retorna a São Paulo, onde fez rádio e teatro e fez também diversas peças sendo dirigidas pelos melhores diretores teatrais da ocasião. Cassilda deu aula de interpretação na EAD, Escola de Arte Dramática, de São Paulo, e também entrou para o grupo do TBC, do Teatro Brasileiro de Comédia, ampliando o seu leque de conhecimento e aumentando o seu repertório de peças feitas. Com o tempo e com a fama, com o prestígio, Cassilda Becker mudou seu próprio teatro, o Teatro Cassilda Becker, que funcionava no antigo teatro da Federação Paulista de Futebol. Depois, Cassilda Becker ainda mudou sua própria companhia. O alegado de Cassilda Becker para o teatro brasileiro é que ela era uma adoradora, uma incentivadora da arte genuinamente brasileira, abriu espaços para autores brasileiros, para novos atores, e ganhou muito respeito por isso. O personal, basicamente, de teatro, ela era avessa ao audiovisual. Ela fez uma única novela chamada Ciúme, onde ela fez a protagonista Augusta, além de algumas participações em teleteatros, TV de comédia, TV de linguada, era muito comum na TV daquela época. E também fez um único filme chamado Luz no Meus Olhos, onde ela deu o papel de Suzana, onde o teatro era a grande paixão de Cassilda Becker. Ativista política e líder de classe, ela foi presidir a Comissão Estadual de Teatro e fazia a mediação entre a classe artística, as necessidades da classe artística, o desenho da classe artística e o governo, que na época era uma ditadura militar. Claro que, por isso, ela teve vários problemas, várias retaliações, mas nunca desistiu. Sempre foi uma excelente e uma determinada combatente do sistema, pensando na classe artística. Charismática, talentosa, Cassilda Becker provocou paixões avassaladoras. Namorou com o ator Adolfo Celi, foi casada com o ator Tito Fleury, com quem teve o filho Luiz Carlos Martins, e foi casada com o Valor Chagas. E com ele adotou a cantora Maria Clara Becker. Maria Clara Becker. O Teatro Gordoro, onde interpretava um malandro, ela, em 1969, inaugurou o Teatro Municipal de São Caetano. Aliás, foi com essa peça em São Paulo, em cena, que Cassilda Becker teve um derrame cerebral, continuou em cena, mas não voltou para o segundo ato, quando foi levada às pressas, ainda vestida com o figurino do personagem, para o hospital. Cassilda Becker ficou internada há 38 dias, mas morreu no hospital de complicações do ABC. Ela tinha apenas 48 anos quando morreu no dia 14 de julho de 1969. Cassilda Becker foi tão grandiosa que, que ela tem quatro teatros em seu nome, além de duas praças. Cassilda Becker, uma das mais famosas atrizes, mais importantes atrizes brasileiras de todos os tempos.